A gente que veio do interior Que lagoa enche as malas preparou Vai buscar seu lugar, trazer consigo aquilo que aprendeu Carregando a humildade, agradecendo o que a vida concedeu Meus irmãos com certeza terão de respeitar Ninguém é mais que ninguém Pois o de bem sempre terão seu lugar Tem muito ainda pra conquistar A caminhada acabou de começar O interior que quer mostrar sua voz Escute bem, pois tudo aqui, menina O interior é lá do interior Da onde quis sair No interior De lá do meu setor Feito com muito amor No interior Nem toda avó lhe dá fruta na mesma hora Tamo chegando na vez E ninguém mais bota a gente pra fora Provavelmente alguns irão se incomodar A ver nosso pessoal Na sua ferida cutucar Mas se alguém tenta nos amordaçar A nossa fé é quem nos guia Eu sei! Nunca conseguiram Nunca conseguiram Então na marra eles vão ter que aprender Que a rapadura é doce, irmão Mas não é mole, não Que a rapadura é doce, irmão Mas não é mole, não Tem muito ainda pra conquistar A caminhada acabou de começar No interior que quer mostrar sua voz Escute bem, pois tudo aqui vem de nós No interior É lá do interior Da onde quis sair Do interior De lá do meu setor Feito com muito amor No interior Do interior Lá do interior Diretamente do interior De lá do meu setor Feito com muito amor Feito com muito amor No interior Feito com muito amor A gente que veio do interior A gente que veio do interior Amém. Quem anda alcança, quem corre cansa, quem anda alcança, quem corre cansa. Vim te dizer, uou, eu vim te dizer, eu vim te dizer, uou, só pra te dizer. Pra não te apressar, pra não se agoniar, que é pra tu relaxar e não te estressar. Eu sei que não podíamos ficar parados, não podíamos viver desligados. Mas temos de trampar com sabedoria, temos de pensar e planejar o que fazer. Desde agora, a hora é agora. Então vamos embora, mas vamos na manhã, porque... Quem anda alcança, quem corre cansa, quem anda alcança, quem corre cansa. Eu vim te dizer, uou, eu vim te dizer, uou, só pra te dizer. Não podemos mais deixar os grandes pisarem na gente. Temos de dar as mãos e trabalhar de forma consciente. Já basta de deixar o pé pra me tropeçar. Agora eu vou ficar ligado e devagar eu sei que vou chegar. Pois o peixe grande que sempre quer comer o pequeno, Será surpreendido pelo fogo do Criador. Do Criador, do Criador. Temos de dar as mãos e 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 as mãos. Quem anda com o pé alcança, quem corre demais sempre cansa. Quem anda com o pé alcança, quem corre demais sempre cansa. Eu vim te dizer, uou, eu vim te dizer. Eu vim te dizer, uou, 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 uou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nossa música reggae Não se preocupe, pois nesse mercado Não se necessita dinheiro E aqui o perdão é muito mais forte que a ofensa Essa música é tocada com amor Foi a arma de um povo que chorou Desgatando o verdadeiro valor Cantando ao Criador Louvando ao seu senhor A nossa música reggae A nossa música reggae A nossa música reggae Break it, break it A nossa música Break it, break it Oh, 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 yeah Daquele escuro suor A família alimentou Levarão em seu caminho A sabedoria que a vida mostrou Aqui o respeito tem vez Música rasta levando a vocês As boas novas direto de lá Então é isso que iremos cantar E ao som dos tambores iremos dançar A nossa música Break it, break it 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 Pois quando abro a minha boca pra cantar Peço atenção de que vai me escutar Ai, 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 então a melodia vai fazer você dançar Oh, yeah, yeah, yeah Então a melodia vai fazer você dançar A nossa música reggae Reggae, reggae A nossa música reggae Reggae, reggae A nossa música reggae Reggae Oh, yeah, reggae Reggae A nossa música reggae 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 A nossa música A nossa música A nossa música 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 O bandido atirou Outra banda embaçou A polícia inflamou E a casa desabou O mano tenta entender Quanto mais tender sofrer Quando o dia clarear Não vai ter o que comer O bandido atirou Outra banda embaçou A polícia inflamou E a casa desabou O mano tenta entender Quanto mais tender sofrer Quando o dia clarear Não vai ter o que comer Na rotina de milhões de irmãos Parece uma guerra sem fim Respirando a sujeira no nariz E tentando arrumar o que tá ruim Não quero ser prisioneiro de ninguém Muito menos prisioneiro de alguma condição Se alguma coisa atormenta a sua cabeça É porque você sente A hora do meu Mais uma lágrima escorre no rosto Mais uma árvore que cai em algum canto E cada um de nós carrega uma cruz Se você quer aguentar então não pode parar Preste atenção no que eu tento lhe dizer Pois não há nada que eu diga que é difícil entender Uma luz pode brilhar na escuridão Basta você permitir verdade que é seu coração O bandido atirou Outra banda embaçou A polícia inflamou E a casa desabou O mano tenta entender Quanto mais tender sofrer Quando o dia clarear Não vai ter o que comer O bandido atirou Outra banda embaçou A polícia inflamou E a casa desabou O mano tenta entender Quanto mais tender sofrer Quando o dia clarear Não vai ter o que comer As pessoas tão confusas hoje em dia O mundo gira numa estranha direção Mas quem sente tem consciência tranquila E sabe que um dia vai chegar o furacão Um estalo na minha mente para o tempo Quando eu sinto e olho ao redor de mim Existem mágoas caminhando com o vento Viajando por aí Por todo lugar E cinco homens tão de farda na esquina O clima não tá bom Aqui não é o meu lugar Pois o fardado olha torto para um rasta Talvez seja uma ameaça apenas por saber pensar Enquanto isso o ladrão planeja outro Tem dinheiro e usa até não é mais fácil escapar E assim o desonesto fica rico E a pobre que sua só resta lamentar O bandido atirou Outra banda embaçou A polícia inflamou E a casa desabou O mano tenta entender Quanto mais tender sofrer Quando o dia clarear Não vai ter o que comer O bandido atirou Outra banda embaçou A polícia inflamou E a casa desabou O mano tenta entender Quanto mais tender sofrer Quando o dia clarear Não vai ter o que comer O bandido atirou, outra banda embaçou A polícia inflamou e a casa desabou O mano tenta entender, quanto mais tem que sofrer Quanto mais tem que sofrer O dia da Maria, não vai ter o que correr O bandido atirou, outra banda embaçou Porque você inflamou e a casa desabou O mano tenta entender, quanto mais tem que sofrer Quanto dia da Maria, não vai ter o que correr O bandido atirou, outra banda embaçou Mulher africana, onde está você? Pois te quero pra mim, não consigo mais me conter Ao te ver dançar, a batida reggae Mulher africana, mulher Mulher africana, eu vou até onde estás Não importa o que for, pois quero você aqui Ao meu lado, bem juntinho de mim Mulher africana, mulher 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 Mulher africana, aonde está você? Mulher africana, aonde está você? Mulher africana, mulher Pois te quero pra mim, não consigo mais me conter Mulher africana, mulher Mulher africana, mulher Mulher africana, mulher Humher africana, mulher Ah, eu te... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto